Come, 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 come! Haha! Voa lança! Zunda! Agora viemos com uma nova surpresa para o povo E o mercado na cua! Sabe o que é? Sou Zeta Taici! Heru, Heru, Heru! Ambala! Heru, Heru, Heru! Ambala! Mimu e no Kitzuela! Ambala! Amara! Amu e do Toru! Masi ayayo iwaka! Ana wane kisampiaya! Ana wana motuaya! Kawonaka iwaka! Kikala otelia! Ana fiti nachaweriaka! Masi mchuwele kewira kwaku! Utiano yopu mutaru! Ombili kana esoruti! Nohanka wanuhone haya! Mukiru mulata nitro kwaka! Ila ya waka! Kili mperezela! Mpereza! Ekuile mperezela! Mpereza! Kumona kamano yoyo! Enupe yeyo! Mpereza! Ikaru yeyo! Malia yayo! Mpereza! 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 E a sua soia pitrô yora, sa cana mantequila ou tepe com oe Ale a me vira a me mwe, ale a me vira a me mwe Ale a me vira a me mwe, ale a me vira a me mwe E tri lemperezela, empeza E tri lemperezela, empeza Omoana kamano yoyo, enupelyeyo Empeza, e karuyeyo, malayayayo Nova dica do momento Não confunde É só prestar atenção ao que o piano vai dizer aí Cadence, não para o som Que pela onde entra na miva Deixa comigo que eu vou me encargar disso E tri lemperezela, empeza E tri lemperezela, empeza Omoana kamano yoyo, enupelyeyo Empeza, e karuyeyo, malayayayo E tri lemperezela, empeza E tri lemperezela, empeza Omoana kamano yoyo, enupelyeyo Empeza, e karuyeyo, malayayayo Que pela estúdio que é dança o beat Dança o beat itero? Para estúdio? Para estúdio? Obrigado.